Olá também queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Também Quero. Eu estou aqui num cenário diferente, aqui na varanda gourmet, e eu quero compartilhar com vocês os quatro passos de como fazer um bolinho de bacalhau. Eita que o condomínio está pegando fogo, criançada de férias, todo mundo de férias, está uma loucura isso aqui. Então cola aqui no canal, que no final ainda vou passar para você o custo e a sugestão de venda desses bolinhos de bacalhau. Gostou da sugestão? Então bora, bora ser feliz? Roda a vinheta pessoal! Mas antes de passar a receita para vocês, vocês já deixaram aquele like maneiro, já se inscreveram aqui no canal. Você vai precisar de 500 gramas de batatas cozidas, já amassadas, e 500 gramas de bacalhau. Desse jeito que eu faço, uma parte de batata para uma parte de bacalhau, eu acho que dá uma consistência bem bacana, vocês vão gostar. Na primeira parte, você vai precisar de dessalgar o bacalhau. E o nosso bacalhau é um bacalhau econômico, né? A gente vai usar aqui o bacalhau não do Alasca, mas o bacalhau de Alascas. Alasca, entendeu? Aquele que você compra já em Lascas, ele vem assim, uns pedacinhos. E para você dessalgar o bacalhau, você vai deixar ele na água, em uma vasilha tampada e na geladeira por 24 horas. Se você estiver em casa, durante esse período de 24 horas, pelo menos umas três vezes você troca essa água. O segundo passo é cozinhar as batatas, mas com casca. Por quê? Um dos segredinhos do bolo de bacalhau, para ele ficar bem sequinho e não encharcar, é você cozinhar com casca. Se você encontrar aquela batata roxa, não é batata doce. Ela só tem a casca um pouco mais roxa do que a batata inglesa. Ela chama Asterix. Se você encontrar em feira ou supermercado, ela é uma batata que é utilizada para fazer, inclusive, aquelas batatas que a gente compra já congelada para fritar. Ela fica bem mais sequinha. Essa foi uma dica da tia Jo. A tia Jo, mãe do Paulo Cuenca, do canal Dani Noce. Pois é, ela me deu muita dica bacana, gente. Essa é uma das primeiras dicas que eu aprendi no canal da Dani Noce. E o terceiro passo é você desfiar o bacalhau. Você pode desfiar com um garfo, no processador ou fazer conforme a dica da tia Jo. Como ela é descendente de portugueses, ela contou que desde pequenininha ela via a avó, a mãe dela fazendo daquela forma. Existe uma forma de desfiar o bacalhau com um pano. Depois de 24 horas dessalgando na geladeira, você vai precisar de cozinhar o bacalhau por pelo menos uns 20 minutos. Vai escorrer essa água e você vai desfiar. Existem várias formas de desfiar. Pode ser no processador, pode ser desfiado com um garfo, uma faquinha. É bom, se você estiver estressado, ali sai todo o seu estresse, porque você vai precisar de dar uns murros para poder desfiar esse bacalhau no pano. Aliás, tia Jo disse que odeia cozinhar, mas eu acho que é migué, eu acho que é conversa, porque ela faz pratos deliciosos. É muito engraçado. Odeio cozinhar, odeio cozinhar, mas ela faz pratos incríveis, né, Paulo? Recapitulando. Então, depois de você dessalgar o bacalhau por 24 horas, cozinhá-lo por 20 minutos, cozinhá-lo a batata. A batata é consistência macia. Eu não coloco na panela de pressão. Eu cozinho em água até cobrir as batatas. Umas cinco batatas em torno de 500 gramas. É bom você ter uma balança. As minhas receitas eu gosto de pesar, por quê? Quando eu passo para vocês, as chances de acerto são bem maiores quando é pesado. Porque se eu falo cinco batatas médias, ela pode ser maior, pode ser menor. Então, eu gosto de pesar todo o material para que a sua receita fique idêntica a que eu passo aqui no canal. Também quero. Depois de cozido e desfiado, a batata e o bacalhau, eu coloquei numa travessa e eu acrescentei. Azeitonas pretas picadas, pimenta calabresa, pimenta do reino, dois dentinhos de alho, uma colherinha de café de sal, um ovo, uma cebola média, bem picadinha, estilo estifonagem, cheiro verde, salsinha e cebolinha de bacalhau, já dessalgado e amassado. Nós vamos utilizar duas colheres para fazer, vamos ver se a gente consegue, né? Para fazer o molde aqui na colher. E este é o formato tradicional do bolinho de bacalhau aperitivo, tá, gente? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Lembrando que toda receita que eu passo, eu deixo sempre no box de informação, tá, pessoal? Existem várias maneiras de fazer esse bolinho. Eu já comi esse bolinho redondo, ele tipo um croquete compridinho, mas eu fiz aqui para vocês a forma mais tradicional do bolinho porção, moldando na colher, estilo quenelle. É bacana que fica um tamanho de porção e todos padronizados porque eles são moldados na colher. Gente, agora uma coisa muito importante, quando for fritar, o óleo tem que estar bem quente e tem que ser uma quantidade de óleo que possa cobrir esses bolinhos e tem que fritar aos poucos, no máximo de dois em dois, para que eles não abrem e aconteça isso, olha. Pessoal, olha só o que acontece, a bizonha que colocou, três bolinhos e o óleo não estava muito quente, não estava no ponto. Então, o que que acontece? Abriu tudo, olha. Depois de moldado, feito todo esse processo, você pode passar um plástico filme e pode congelar os bolinhos. O rendimento dessa receita foram 42 bolinhos de bacalhau. Agora nós vamos falar um pouco sobre custo e investimento. Quanto você investiu para fazer os seus bolinhos e por quanto você pode vender. Esses dias eu vim no supermercado, uma bandeja com 10 unidades eram 20 reais. Nós gastando para fazer essa receita, o custo total dessa receita foram 20 reais e renderam 42 bolinhos. Você pode colocar em bandejinhas de 10 unidades e embalar e vender a 15 reais. Ou seja, você investiu 20 reais e vai fazer o cálculo três vezes mais. Como que a gente calcula um produto para vender? Uma parte é o investimento, aquilo que você foi no supermercado e comprou. A outra parte é o seu trabalho. E a terceira é o seu lucro. Então, cria um hábito de fazer uma planilha. Assim, todas as receitas que você estiver desenvolvendo, você vai saber quanto você investiu e quanto foi o seu lucro. Pessoal, muitas pessoas têm me perguntado como eu ganho dinheiro, como eu trabalho na internet, como eu fiz para montar toda a minha estrutura, minha plataforma de vendas. Quando eu comecei, eu não sabia nem fazer uma fanpage. Eu nem sabia estruturar nada. Eu não entendia de Instagram, não entendia de loja virtual, muito menos de YouTube. E eu resolvi pesquisar na internet como ganhar dinheiro online. Como montar o seu negócio online? Como montar um buffet em casa? Ou como vender os seus produtos na internet? Eu descobri um curso, Fórmula Negócio Online. Gente, esse curso foi transformador. Eu aprendi tudo. Como montar o seu negócio do zero. E isso serve não só para a culinária, viu? Você pode montar o seu negócio sendo um advogado, uma psicóloga, um dentista, um médico, um profissional liberal. Qualquer pessoa pode estruturar o seu negócio e ganhar dinheiro na internet. E o link está aqui na descrição desse vídeo. Você vai aprender a como utilizar as ferramentas da internet e dar aquele boom no seu negócio. E o mais bacana de tudo isso é que só com esse ebook gratuito que eu deixei aqui para vocês, vocês já vão conseguir criar muita coisa. E vai ser o pontapé inicial para que você monte o seu negócio. Muitas vezes você está sem grana, está começando agora, está querendo inovar em 2020, não quer mais trabalhar para ninguém, então faça como eu. Demita o seu patrão e seja o seu próprio empresário. Eu não vou falar para você que foi fácil. Nada é fácil nesse mundo, né, gente? E se todo mundo está migrando para a internet, para esse mundo digital, esse mundo virtual, por que não, né? Gente, um recadinho para vocês. Nós temos que aprender cada dia mais. Aprender nunca é demais. Quem não estiver no espaço digital, como que vai ser? Então a gente tem que deixar de depender de outras pessoas, depender de terceiros e dominar essa rede, né, gente? Dominar a internet. Essa rede que vem com tudo. Uma vez eu ouvi numa palestra que o mundo está migrando muito rápido, ele está virtualizando, digitalizando. E ele está mesmo. Você vê que o investimento no outdoor acaba ficando cada dia mais obsoleto, porque as pessoas não estão olhando para a rua. Elas não estão dentro de casa, numa televisão, aguardando um programa ou um anúncio. Onde elas estão? Elas estão na internet. E onde está a internet? Na mão delas. Todas as pessoas têm hoje o acesso à internet. Então por que não nos alfabetizarmos, né? Aprendemos a cada dia mais e mais sobre tudo o que a rede pode nos proporcionar. Gente, é um universo de possibilidades. Já ativou o sininho para o YouTube te lembrar todas as vezes que tiver alguma coisa nova aqui no canal? Então façam isso para você não perder nada. E receber de primeira mão as novidades do canal também quero. E olha que delícia que ficaram nossos bolinhos de bacalhau, gente. Você pode utilizar ali um bolinho agridoce como a geleia de pimenta, que eu já ensinei aqui no canal. E eu deixei aqui o link da geleia de pimenta na descrição desse vídeo, do box de informação, tá gente? Pessoal, então eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da sugestão de hoje. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.